Nossos sólidos, o banco, as rodas e a estrutura de canos já estão prontos. Agora podemos montar a nossa bicicleta. Nesta aula vamos montar a nossa bicicleta. Vamos iniciar então um novo documento, vamos iniciar uma nova montagem. E eu já deixei as nossas peças em abertos só para facilitar o nosso trabalho. Vou colocar aqui o corpo da nossa bicicleta, eu vou inserir as nossas rodas, vou inserir outra roda e vou inserir mais o banco. E agora a gente tem que montá-los, temos que posicioná-los. Vamos iniciar então com a nossa ferramenta posicionar, eu vou limpar as seleções aqui. E eu vou selecionar aqui o furo juntamente com este aqui. E eles ficaram colineares. Eu vou dar um ok e agora eu vou colocar o plano. Ele vai ter que ser paralelo a este aqui. Neste caso houve interferência, pois a gente não calculou bem, né? Eu não calculei na verdade. Mas aqui está um bom posicionamento. Nós vamos montá-lo e depois de montá-lo nós vamos editar esta parte aqui para que fique certinho. Então eu vou vir aqui agora deste lado de cá. Eu vou selecionar o corpo do furo. E vou alinhar... Opa! Com este aqui. Botão direito, vou ok. E agora eu vou alinhar da mesma forma. Este aqui, paralelo com este. Vou inverter aqui. Vou dar um ok, vou dar um ok. Perceba que a minha bicicleta, ela já foi construída um tanto errada. Na verdade eu só queria exemplificar como a gente poderia fazer. Então, na verdade, este daqui, este cano, não poderia ser aqui. Ele tinha que ser um pouco angular, né? Porque senão ia acontecer isso aqui. Dá um pouco de interferência. Mas neste caso eu vou deixar aqui sim. E vou sugerir para que vocês façam ele um pouco angular. E agora vamos localizar o banco. Da mesma forma. Vou colocar este plano. Com o plano deste. E ficou faltando... Além dele ter ficado muito menor, né? Ficou faltando mais um sentido para que a gente possa girar aqui este nosso banco. Então, nós vamos editar agora esta roda. E vamos fazer que esta bicicleta fique um pouco melhor, né? Bom pessoal, primeiro eu vou pedir desculpa a todos vocês. Pois enquanto eu estava fazendo o vídeo, eu me enrolei toda e acabei perdendo todo o meu arquivo. E por final me desesperei e perdi meu vídeo. Então, eu consegui consertar. Mas agora eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz para consertar. Vou lembrar mais uma vez que... Essa aqui é só uma ideia de uma bicicleta. Só para a gente praticar bastante as nossas ferramentas. Não vai ficar nem perto de que... O que é realmente uma bicicleta, né? Mas eu sugiro a vocês que tentem fazer ao máximo os detalhes. A construir todas as partes essenciais dela. Para editar, então, a bicicleta é bem simples. A gente vem aqui na nossa peça. Lembre-se que o seu arquivo tem que estar salvo. A gente vem aqui na nossa peça. E nesse símbolo aqui, a gente pode editar a nossa peça. Vamos clicar aqui nesse símbolo de mais. E aqui eu tenho acesso a todas as ferramentas que utilizamos para criar a nossa bicicleta. Então, assim, fica muito mais fácil editar a bicicleta. Pois assim eu consigo, por exemplo, ver onde estão as rodas. Então, se eu venho aqui na minha ferramenta da varredura e edito o meu esboço. Edito de baixo. Eu consigo aqui, eu apenas diminuí essa reta aqui e subi minha espalhain. Só que ela estava um pouco curta, então eu terminei de fazê-la. Então, editar dessa forma é muito simples. Aí basta você sair do seu sketch. O meu deu este erro, mas ele, na verdade, eu não sei porquê. Mas minha peça continua normal. Então, é isso. Quanto ao banco, eu fiz assim. Eu editei o meu banco. Eu cliquei aqui com o botão direito em editar peça. E na nossa extrusão, primeira, eu selecionei toda a minha peça. Vamos lá. Editar o meu esboço. Eu selecionei todo o meu sketch e eu apliquei uma dimensão. Eu cliquei aqui no ponto dela e eu coloquei de dois. Mas eu não vou aceitar agora, porque olha o tamanho que ela vai ficar, né? Porque como ela havia ficado muito pequena, então como eu dobrei o seu tamanho, então ficou num tamanho muito bom. Vou dar um ok aqui. Vou sair do meu sketch. Vou sair da peça. E para posicionar... Ai, acaba que eu aceitei, né? Mas tudo bem. E para posicioná-la, eu acabei fazendo mais um outro sulco aqui. E alinhei dois planos. Então, ficou bem tranquilo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso protótipo, da nossa ideia de bicicleta. Me desculpe novamente pelo erro. E vamos continuar... ...praticando as nossas ferramentas. Praticando as nossas ferramentas.